Música Música Você tá do seu lado, você vem aqui ó Agora você cansou? Agora você cansou? Não, eu só quero deixar aqui e eu quero brincar Mas não, tá muito frio filho Tá frio demais Não, não, eu nunca vi Mas você vai ficar com a mão fria se você fazer isso aí Vai ficar com a mão gelada, aí você não vai querer andar mais Música Livre a neve da mão Nossa pai Vem demais E agora só o barré Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL